Abertura Brabo assegurado Perdendo brabo Inimigo nos containers Protegendo Charlie Feche o movimento Põe as mãos Estão precisando de você em Alpha A gente está em Charlie, no aguardo Abertura Asegurando Charlie Charlie protegido Ataque de dispersão aliado iminente Inimigo nos containers Não precisamos de você em Alpha Perdendo Charlie Asegurando Alpha Pante aliado acima Começando Os inimigos estão com Charlie Alpha assegurado Inimigo 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 Perto do centro Ajuda sua equipe em A Protegido Charlie Temos dois objetivos Asegurando Charlie Perdemos Alpha Tomamos Charlie Atirador derrubado Temos um Vant a posto Pronto para decolar Vant entrando na A.O. Temos dois nas mãos Estamos em vantagem Temos um Vant a posto Vant entrando na A.O. Temos dois nas mãos Temos dois nas mãos Temos um Vant Aviso Vant sem combustível Aviso Vant sem combustível Vant sem combustível Vant sem combustível Vant sem combustível Vant! Vant inimigo acima! Inimigo nos containers Preciso de reforço em Alpha A gente está em bravo, no aguardo Temos dois na mão O X está tomando Alpha Perdendo Charlie Protegendo B Estamos com todos os objetivos Mano o inimigo acima Perdemos B Perdemos Alpha Protegido Charlie Aqui é da parte do deserto A gente está em bravo Bom disparo, baixa perfeita Inimigo do One Dime A gente está em bravo, no aguardo Ele está em bravo A gente está em bravo Protegido Charlie A gente está em bravo, não usare Está seguindo alguém Tomamos Charlie Estamos a meio perdido aí Não precisamos de força Os inimigos estão com Charlie A gente está em bravo Aguardo Cuidado onde atira O X em bravo, vai Estamos defendendo Charlie Perdendo bravo Os inimigos estão com Charlie Os inimigos estão com Charlie Os inimigos estão com Charlie Estamos defendendo Charlie Atingida Fante aliado acima Começando barredura de radar Ataque de dispersão Ataque de dispersão aliado Estão precisando de você e sim Temos dois objetivos Estamos com todos os objetivos Entendi Temos dois objetivos. Ajude sua equipe em Bravo. Fante aliado acima. Perdemos Bravo. Protegendo B. Fante inimigo acima. Inimigo perto do centro. A gente está em Bravo. Aguardo. Estamos tomando o Charlie. Eles têm dois objetivos. Ataque de dispersão aliado e vigente. Charlie protegido. Radar pessoal de um lugar. Protegendo B. Vocês estão tomando alta. Fante inimigo acima. Perdendo C. Vamos ver. Vamos com todos os objetivos. Ajude sua equipe em Alpha. Hostiça tomando Charlie. Perdemos Alpha. Vamos ver. Temos um Bunger. Temos um Bunger. Temos um Bunger. Míssel cruzador preparado. Hostiça e Charlie. Vai. Bunger. Tanto na O. Os inimigos estão com o Charlie. Protegendo Alpha. Temos um Bunger. Temos um Bunger. Para. Bom trabalho. Inimigo nos containers de carga.